Olá, boa noite, boa noite. Mais uma vez aqui no canal de tudo um pouco e muito mais Pedro Agostinho. Hoje vamos passar umas dicas como tocar a música Saco de Estopa de Tunico e Tinoco, gravada aí para N duplas e profissionais, né? Famosa da Musa Sertaneja, que é um clássico. Eu vou gravar um vídeo só falando dessa história, que eu me relaciono muito, que eu já passei por uma situação parecida quando era molequinho, que eu viajinha no Saco de Estopa e quando eu escuto ouço essa música ou quando eu estou gravando eu me emociono. Não se esquecendo você que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like com o seu joinha, acione o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seus comentários aqui, pedido de música, assim você nos ajuda a fazer crescer o canal. Vamos para a música então? Essa música eu vou fazer em cinco acordes, são eles, o Dó, Sol maior com sétima, ou nessa outra configuração aqui, fazendo o Dó, baixo furabolo, sobe um acorde a cada dos outros dois dedos. Nessa na festana, fazendo o Sol, tira o dedinho. O Fá E o Dó maior com sétima. Fazendo o Dó, coloco o dedo na terceira casa de cima para baixo. Perdão, de baixo para cima. Terceira acorda de baixo para cima, ou a quarta casa de cima para baixo. Ok? É uma preparação. Vamos para a música então? Vamos embora. No saco de estopa, com a mira amarrado, eu trago guardado, é a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, uma enra de couro e um velho fracão. Tem um par de espora, um arreio e um laço, um punhal de aço e rabo de tatu. Tem uma goiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. No lampião quebrado, só resta um pavio, pra lembrar do frio, eu também guardei. O pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com quem eu cuidei. Também o cachimbo de calo do longo, quantos pernilongos, coelhinha espantei. Um estrigo esquerdo que guardei com jeito, porque o direito nascer que eu quebrei. A nota fiscal, já toda amarela, da primeira cela que eu mesmo comprei. Tá em soledade, na casa da cinta, duzentos e trinta, na hora eu paguei. Também o reciclo, já todo amassado, primeiro ordenado, que eu fatorei. É a minha traia, num saco amarrado, num canto encostado, que eu sempre guardei. Pra mim representa o mero passado, a lista de vida com gado, que eu sempre gostei. Assim enfrentando um trabalho duro, eu fiz meu futuro, sem pior a lei. O saco é relíquia, com meus apetrejos, não vende, não deixo ninguém por a mão. Nos trancos da vida, aguentei o saco e o ouro do saco, é a recordação. Pra mim representa o mero passado, a lista de vida com gado, que eu sempre gostei. Assim enfrentando um trabalho duro, eu fiz meu futuro, sem pior a lei. O saco é relíquia, com meus apetrejos, não vende, não deixo ninguém por a mão. Nos trancos da vida, aguentei o saco e o ouro do saco, é a recordação. Sertão brasileiro, sertão brasileiro, esse Brasil maravilhoso nos emociona. Tanta riqueza, temos que valorizar. Desculpa a falha aí, mais uma vez, estamos juntos. Até a próxima.